As definições de futuro foram atualizadas. Não é mais ter de lembrar dos pontos que vão vencer no cartão. É ter pontos que nunca expiram. Não é ir a um restaurante bacana pra comemorar. É transformar qualquer dia em ocasião especial. Não é ter benefícios que ninguém conhece. E sim, aproveitar todos. Não é usar o cartão só pra pagar. É usar pra abrir portas. É ter o Pride, que se reinventa todos os dias. Bradesco Pride. Conecta você aos melhores benefícios. Bradesco Pride.